A Secretaria de Estado da Saúde atualizou o boletim com os dados da Covid-19 em Alagoas na tarde desta quinta-feira. Foram confirmados 599 novos casos em todo o estado, totalizando agora 177.434. Infelizmente, foram confirmadas mais 18 mortes por Covid em território alagoano, totalizando agora 4.329 óbitos. A Secretaria informa também que 169.001 pessoas não apresentam mais sintomas da doença e, portanto, são consideradas curadas. Dos 1.416 leitos públicos atuais, criados para atender exclusivamente pacientes com coronavírus, 707 estavam ocupados até o início da noite desta quinta-feira, o que corresponde a 50% do total. Já o índice de ocupação em UTIs públicas está em 70%. Música 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 Legenda Adriana Zanotto